Salve, salve rapazes e idinhas, hoje é muito bem-vindos a um canal de Reacts aqui no Youtube que tá falando com vocês é o Ian e hoje a partir de vocês vou reagir ao novo som do Ishida, Anakin Skywalker, Darth Vader, Song O Escolhido de Star Wars, se embora, sem mais e play Mas é, eu nunca assisti Star Wars, tá? Ele parece Jesus O que é isso? Meu Deus Ele tem visões, né? Ele tem visões, né? Nossa Essa roupa dele é muito brava, mano O Darth Vader é o único que tem o sabre vermelho, né? É, agora lascou, né? Nossa Ele matou, né? Todas Mas qual é a brisa que ele matou as crianças? Por quê? Tá ligado? Mas se unir eu vai lutar Por que tá me olhando assim Não, não vou voltar Comece a lutar Todos os outros movimentos eu conheço desde cedo Você é como uma mais velha, mas sabe, eu não tenho medo Eu sou melhor que você e isso já tem muito tempo Vai provar do próprio veneno A luta que parada a alunos do milho três Você aqui me quer de volta, mas a compaixão rejeita Você com todo esse discurso me deixou para morrer Obi-Wan, eu odeio você Nossa Ali ele se queimou inteiro, né? Depois disso ele começou a usar aquele traje dele Que beat, tá? Nossa Ah, não teve o desfecho Foi só a trajetória até ele se tornar o Darth Vader, mano Da hora, mano Tipo assim, eu tô ligado que depois disso Tipo, se eu não me engano, tá? Aquela Padme lá que é entre aspas a mulher dele Ela morre, tá ligado? Ou não morre? Não sei Mas daí depois disso Ele se perde completamente E ele vira entre aspas o Darth Vader Daí ele luta contra o Obi-Wan E ele perde Daí ele cai naquele bagulho de lava Não sei se é lava Mas acho que é um bagulho de fogo lá Daí ele se queima todinho E depois disso Ele começa a usar aquele traje brabo dele lá Que bate muito zica E só que depois Daí rola uma luta dele com o Luke Daí rola aquele BO lá Que ele é pai do Luke Alguma coisa assim, tá ligado? Mas muito brabo, tá ligado? Ishida, que beat insano, parça Sério mesmo Eu gostei muito dessa música Inclusive, mano Eu quero assistir Star Wars, mano Eu tipo Eu sei mais ou menos a história, tá ligado? Mas eu preciso ver Pra, tipo, entender tudo Mas enfim Vemos aqui a profissão técnica Letra por Ishida Voz e mix por Ishida Master por Next Visual por Zodíaco Leozin Zada LX Akuma Tur e Scar Edição pra Bíssima Meus parabéns Arte por Sobral Também por MS Daik Arte por... Gordo Obeso 15 Legendas por Iago Meus parabéns Vai geral Ficou muito braba Enfim, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestão de outros réps Sejam vídeos por reagir Segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo de junto Vocês são brabos Até o próximo vídeo E falou